Ora, se ele tem cuidado de nós, poderíamos fazer algumas perguntas. Por que será que existe então no mundo tanto mal? Eu trato desse assunto, desse livro aqui, depois de falar longamente sobre o amor misericordioso de Deus e a necessidade de se fazer a experiência do amor de Deus como um segredo de cura interior, a necessidade de fazer a experiência de um amor providente, de um amor infinito, de um amor eterno, do amor incondicional, então eu coloco os seguintes questionamentos. Por que existem tantos sofrimentos no mundo, se Deus é amor misericordioso e providente? Se ele nos ama com amor infinito e se Jesus Cristo já nos salvou? Será que a presença do sofrimento no mundo não contradiz tudo isso? Se Deus é amor, como ele manda o sofrimento? E se não manda, por que permite? Se ele está acima de tudo e cuidando de tudo, aqui coloquei cuidar no gerúndio, por que não dá um jeito de acabar com a dor que existe no mundo? Quantas vezes você deve ter ouvido ou proferido perguntas semelhantes a essas? Quantas vezes? A partir desse capítulo eu procuro mostrar o que o catecismo, o que a Bíblia nos ensina e o que Deus pode nos inspirar para responder a essa questão. Meus irmãos, há um obstáculo que parece pequeno, mas é imenso. Quantas vezes um óculos de sol, você deve ter um óculos de sol aí, aí, quantas vezes esse óculos de sol é menor do que o sol? Dá de comparar? Mas no entanto, se eu o coloco nos meus olhos, ele protege. Mas no entanto, se eu o coloco nos ensina e o coloco nos ensina e o coloco nos ensina